E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Olha quanto tempo que eu não falo essa frase. Eu acho que tem um mês que eu não posto vídeo, eu não faço vídeo pro canal. Vocês me perdoem, na verdade acho que mais de um mês, porque o último vídeo que eu postei foi um vídeo de vlog, que na verdade eu gravei quando eu tava na viagem. Então assim, aquele vídeo eu nem tinha gravado naquela semana que eu postei, gravei um pouco antes. De qualquer forma, gente, já peço desculpa pra vocês, eu tô muito resfriado já há quase uma semana. Então assim, a minha garganta tá estranha, a minha voz tá feia, meu nariz tá anasalado, eu botei remédio no nariz pra desentupir pra eu poder fazer esse vídeo. Mas assim, eu já tô percebendo que, ó, falando, eu já tô com vontade de fazer o quê? Tussir. Pode ser que eu tussa várias vezes durante esse vídeo, eu vou tentar cortar isso na edição, óbvio, vai me encher a porra do saco ter que cortar tosse na edição. Mas vamos lá, vamos tentar gravar o máximo de vídeo que eu consegui hoje. E aí, esse primeiro vídeo nada mais é do que uma explicação de por que que eu fiquei esse um mês fora. Não porque, assim, eu seja uma pessoa que tô sempre aqui compartilhando a minha vida no canal. Normalmente aqui no canal eu falo de livros, etc. Eu conto algumas coisas, mas é muito sobre livro. Quando eu vou falar alguma coisa, assim, mais de vida, eu falo lá pelos stories do Instagram e tal. Inclusive, se você não me segue no Instagram, arroba Livreira em Casa, é onde eu sempre posto várias coisas da minha vida por lá. Mas assim, isso que eu vou contar pra vocês vai justificar por que que eu fiquei um mês sem postar e vai explicar pra vocês como é que vai ser o futuro da minha vida barra desse canal. E eu quero compartilhar com vocês porque, né, no final das contas somos o quê? 35 mil amigos agora. Chegamos em 35 mil inscritos no outro dia. Tô muito feliz. Então, enfim, vamos contar pra vocês um pouco desde o começo, mas de uma forma bem resumida. Tudo começou em maio, na verdade. Assim, em maio, lá pelo dia 8 de maio, 8 de maio, é. Foi logo pós-veda. E eu recebi um e-mail de uma empresa aí que eu tinha me inscrito pra fazer processo seletivo nessa empresa. E eu recebi e-mail deles no dia 8 de maio. Eu não tava nem achando mais que eu receberia, porque eu me inscrevi... Na verdade, eu me inscrevi em janeiro, depois eu me inscrevi de novo em abril, numa outra oportunidade. E aí, quando foi 8 de maio, eu recebi um e-mail e coisas foram acontecendo de maio pra cá. Maio, junho, principalmente junho e julho. Então, junho foi quando eu acabei me distanciando um pouco mais do canal, porque a coisa foi ficando cada vez mais intensa e foi cada vez ficando mais próxima de acontecer. Porque quando foi lá em maio, quando eu recebi o primeiro e-mail, eu pensei assim, pô, que legal, maneiro, ótimo, delícia, sensual, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final. E, na verdade, quando eu comecei todo o processo seletivo, eu não sabia quantas etapas ele teria, eu não sabia quanto tempo duraria, eu não sabia o que ia acontecer, né? Então, eu comecei o processo, tipo assim, vamos um dia de cada vez, uma etapa de cada vez, e vamos vendo até onde a gente chega. Mas, quanto mais tempo, assim, desde o momento zero, minha expectativa tava lá no alto, recebi o e-mail e comecei a tremer na mesma hora, E, desde então, eu vim participando do processo e ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais animado pra que isso acontecesse. Quando eu fico assim, o que que acontece? Eu acabo focando os meus pensamentos numa coisa, e as coisas que não são a minha prioridade do momento, eu dou uma pausa. Isso acontece sempre? Não. Não porque, até porque essa coisa que tá acontecendo agora comigo não é uma coisa frequente, né, na minha vida. Mas a minha carreira, a minha vida profissional, sempre foi uma prioridade pra mim. Sempre foi, assim, uma coisa que veio nos primeiros lugares. Eu não vou dizer primeiro lugar, porque eu acho que a gente, a nossa vida pessoal, a nossa, enfim, a nossa saúde emocional, etc., tem que vir em primeiro lugar. Mas a minha vida profissional sempre foi uma das minhas prioridades desde jovem. Só tem cito. Desde quando eu decidi que eu faria administração, que eu fiz administração na faculdade, desde quando eu decidi fazer administração, eu sempre me foquei que eu ia ter uma carreira diferente. Eu ia ser uma pessoa que ia chegar em lugares incríveis e etc. Essas expectativas me deixaram muito ansioso durante toda a minha vida, mas ao mesmo tempo, foi por causa dessas expectativas que eu cheguei onde eu cheguei. Eu acho que eu já estava num lugar muito legal. Pra quem não sabe, eu ainda trabalho no canal GNT, né, vivo no GNT e no Mais Globosat. Na verdade, são três canais. E por isso, como o que tá acontecendo agora foi uma questão envolvendo a minha vida profissional, eu acabei não conseguindo ter cabeça pra fazer todas as outras coisas da minha vida que eu gosto de fazer, que eu acho importantes também, mas que não são a minha prioridade do momento. Então, assim, minha vida profissional é a minha prioridade devida. O livrário em casa e o meu hobby de gravar vídeo, etc, são hobbies. São coisas que eu gosto muito de fazer, que me ajudam muito na vida, complementam muito a minha renda atual. E eu realmente encaro como um segundo emprego, e é por isso que eu levo muito a sério. Só que, como o meu primeiro emprego, né, sempre vai ser meu emprego formal, e eu não tenho nenhum problema com isso, eu gosto muito de trabalhar, eu resolvi, nesse momento, não ficar tentando me desviar do assunto e me preparar de verdade pra cada etapa do processo que eu passei. Então, assim, eu mal consegui ler. Na verdade, no mês passado, de junho, eu consegui até ler bem. Eu li cinco livros e vou falar em breve dos cinco. Mas em julho, gente, eu tô lendo muito pouco. Eu tô lendo muito mal, porque eu não consigo focar, né? Toda hora eu tô pensando o que eu tenho que fazer pra próxima etapa, o que eu tenho que pesquisar, o que eu tenho que escrever, o que eu tenho que lembrar. Realmente, é um processo que eu passei, que é um processo bastante introspectivo. Ele te leva muito pra dentro de você mesmo, pra que você reflita sobre todas as coisas que você fez, todas as coisas que você quer fazer, tudo sobre quem você é, na verdade. Ele é um processo que busca pessoas pelo que elas são e não apenas pelo que elas têm de experiência. Então, é um processo que, ao mesmo tempo que é muito legal, você fica mais inseguro, porque você nunca sabe se você tem o que as pessoas estão procurando, né? Enfim, sem mais delongas, eu consegui e eu vou trabalhar na Netflix. A Netflix é uma empresa que, obviamente, é o sonho de muita gente. Era o meu sonho há muito tempo. Eu já vim aí, desde janeiro, trabalhando essa possibilidade, pra que isso se tornasse uma coisa real. E só se tornou real agora. Tem menos de uma semana que eu realmente soube que eu consegui. E tô dentro. E é maravilhoso. E eu tô muito feliz. Eu não sei se a minha cara resfriada vai conseguir traduzir essa felicidade, mas eu tô realmente muito feliz. É uma oportunidade absurda. Trabalhar numa empresa que tá crescendo muito. E que eu acho que todo mundo super consome. Todo mundo tá lá o tempo inteiro. E todo mundo acredita. Enfim. Só pra vocês entenderem, assim, não vou entrar em muito detalhe, mas o que eu vou fazer lá é production finance. Eu vou ser o financeiro da produção. Que basicamente é o que eu já faço no GNT. Mas aí agora eu vou falar mais um pouco sobre o futuro. O que que isso faz de diferença pra minha vida, pro canal, pra... Enfim, etc. Pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro, né? O GNT é no Rio de Janeiro, como praticamente todo o Grupo Globo. E a Netflix fica em São Paulo. Portanto, eu vou me mudar para São Paulo. O que é uma coisa que eu também sempre pensei em fazer. Sempre soube que em algum momento isso podia acontecer. Porque basicamente todo o mercado de televisão fica em São Paulo. No Rio realmente só fica o Grupo Globo. E eu sempre pensei que se algum dia eu fosse sair do grupo, eu iria trabalhar em São Paulo. Então, assim, é uma coisa que eu já vinha realmente pensando sobre. Eu sempre gostei muito de São Paulo. Eu adoro São Paulo. Eu vou com muita frequência. Eu tenho vários amigos morangas em São Paulo. E outros amigos e outras pessoas, inscritos, etc. Então, assim, eu acho que vai ser uma cidade que... Eu vou me adaptar muito fácil, muito rápido. E eu já tô, assim, no processo de decisão de pra onde eu vou. Já tô vendo apartamento, já tô vendo tudo. É uma coisa que vai acontecer muito em breve. Só pra vocês terem uma noção, eu começo a trabalhar efetivamente em São Paulo em setembro. Então, eu tenho apenas a gosto pra resolver tudo. E todos esses livros, que na verdade não todos, porque alguns não vão. Vão comigo pra São Paulo. Essa casa, essa cachorra que está aqui deitada olhando pra mim. Tudo isso aqui vai pra São Paulo. Por conta dessa mudança, vocês já sabem que, obviamente, eu vou ter menos tempo. Até porque eu ainda vou trabalhar mais um mês, né, no GNT. Então, nesse um mês eu vou trabalhar no Rio. Só que eu não sei se eu vou fazer minha mudança antes disso. Provavelmente eu vou fazer minha mudança antes de sair do GNT. Então, é bem possível que nesse meio tempo eu fique na casa da minha mãe. E aí, na casa da minha mãe não vai dar pra gravar vídeo. É uma confusão. Não tem cenário. Não tem, eu não vou ter... Essas luzes, essas coisas vão tudo junto pra viagem, na mudança. Então, pode ser que durante a minha mudança, esse momento de mudança, eu não consiga gravar com frequência. E aí, o canal pule mais alguns dias. Além disso, temos mais uma questão. Pra quem não sabe, quando você entra na Netflix... Eu não sei se todos os níveis profissionais passam por isso. Mas, assim, todas as pessoas que eu conheço, e o meu chefe já falou que isso vai acontecer comigo... Todas as pessoas que entram na Netflix passam o primeiro mês inteiro em Los Angeles. Então, eu vou viajar em breve de novo pros Estados Unidos. Pela terceira vez no ano. E aí, durante o meu mês nos Estados Unidos, eu não sei como que eu vou fazer pra gravar vídeo. Não sei se eu vou conseguir. E se eu conseguir gravar alguma coisa, talvez vai ser uma coisa mais vlog, não sei. Não sei, não vou prometer. Não quero criar planos. Quando chegar lá, a gente vê. Tem que saber se vai ter... Se eu vou ter tempo, se eu vou ter luz, se eu vou ter cabeça. Porque é isso, assim, eu tô começando numa empresa que é muito diferente de uma empresa atual. Num cargo maior, numa expectativa muito maior. Então, assim, todos os meus esforços, os meus pensamentos vão estar nisso. Então, eu não sei se eu vou ter cabeça, nesse momento específico, pelo menos no começo, pra conseguir manter a minha vida do jeito que ela é hoje. Ler, fazer vídeo, editar vídeo, postar, blá, blá, blá. Tudo vai depender. Eu não vou ficar criando muitas regras aqui pra frente. Mas, assim, tecnicamente, tudo vai voltar ao normal depois que eu estiver mudado pra São Paulo, com a minha vida estabilizada lá e morar lá. Claro que eu vou para Los Angeles com uma certa frequência. Também já recebi essa notícia. Mas aí, eu não vou ficar em Los Angeles um mês. Eu vou ficar uma semana, uns dias e tal. Então, tudo bem. Se talvez no futuro o canal parar, vai parar uma semana. Não vai ser nada demais. Ou talvez eu grave com antecedência e aí não fique faltando. Ou talvez uma semana vai ter um vídeo, ao invés de ter dois ou três, sei lá. Enfim, tudo vai se ajustar, tudo vai se adaptar. O que eu quero dizer pra vocês é, por favor, não desistam de mim. Não me abandonem. Tem muito vídeo nesse canal. Provavelmente, você não viu todos os 350 vídeos. 350? 300 vídeos, sei lá. Que tem aqui no Livreira em Casa. Então, se você não viu algum vídeo, procure aí que tem coisa pra você ver. Mas eu vou sempre me esforçar pra conseguir fazer vídeo. Nem que seja no meu celular. Nem que seja com luz do dia, numa janela. Eu vou tentar gravar o máximo possível. E mostrar pra vocês o que eu tô lendo, o que eu tô comprando, o que eu tô recebendo, etc. Inclusive, eu tô recebendo ainda muita coisa. As editoras estão mandando muita coisa. Eu preciso trocar meu endereço pra todas elas. Mas só no futuro, quando eu realmente tiver um novo endereço. Que no momento ainda não tenho. Mas espero, espero muito, que na próxima semana, ou talvez na outra, eu já tenha um novo endereço em São Paulo. E quem sabe, quem sabe, Paulo Rato será uma caixa postal em São Paulo? Talvez, não sei. Aqui no Rio de Janeiro, caixa postal é uma coisa difícil. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês não tenham me abandonado ainda. Peço milhões de desculpas pelo tempo. Muita gente me mandou mensagem me perguntando o que tava acontecendo. Algumas pessoas me dando boa sorte. Outras pessoas preocupadas comigo. Tá tudo bem. Eu tô super feliz. Eu realmente tava muito ansioso. Eu realmente tava muito focado nisso. E eu não tava conseguindo parar pra pensar em outras coisas. Eu nem queria. Só a hipótese de arrumar tudo isso aqui na sala. Sentar aqui e gravar. Já me dava um desânimo. Porque eu queria ficar focado naquele assunto que eu precisava resolver. Mas eu consegui resolver, deu tudo certo. E é isso, gente. Em breve, nos veremos em São Paulo. Na verdade, nos veremos em São Paulo em breve, realmente, porque estarei na Bienal no sábado. Eu vou estar na Bienal praticamente o dia inteiro. Vou estar lá no evento que o Vitor Almeida já marcou. Domingo eu vou estar em São Paulo. Ainda não sei se a gente vai na Bienal também. É bem possível. Mas se eu for, eu aviso vocês no Twitter, no Instagram, etc. Quem quiser encontrar por lá, avisa, fala. A gente vai acabar se barrando. O Bienal de São Paulo é grande, mas não é tanto assim. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo do Livreira em Casa. Muito obrigado por todos estarem aqui. Tchau, tchau.